Matheus Vieira vem chegando porque tem o Tottenham da Inglaterra, está de olho, um jogador que pertence ao Atlético de Madrid. Conta pra gente aí, Matheus. Olá, você que está ligado no placar Transamérica, a equipe do Tottenham da Inglaterra tem interesse na contratação dos jogadores, aquele Stefan Silva, que atualmente está no Atlético de Madrid da Espanha. Porém, três clubes também têm interesse no Atlético e podem ser concorrentes diretos com o Tottenham, como é o caso do Mônaco, a Juventus e também o Valencia. O contrato do atleta com a equipe do Atlético de Madrid vai até 2022, porém o clube espanhol pode vendê-lo antes, já que a concorrência é grande na contratação do jogador. O valor estipulado para a venda do Sérvio é de 25 milhões de euros, cerca de 149 milhões de reais na cotação atual. Nessa temporada, pelo Atlético de Madrid, o jogador fez 19 partidas e marcou um gol. Com essas informações, o Futebol Internacional retorna com vocês no placar Transamérica.